E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays. Bom pessoal, hoje eu tô aí com a polícia civil. Vocês me pediram bastante aí vídeo com a polícia civil. Então tô aqui de Pajeiro, nova Pajeiro aí, muito top. Filé demais essa Pajeiro. E a gente tá indo atrás de algumas gangues aí que a gente já vem investigando aí há um tempo. Vou aqui abrir o... coisa, já tem a atividade dela aqui. Tem essas duas gangues. A gente vamos procurar primeiro essa daqui, na Duke Expressway, que é logo aqui perto. Vamos lá. Chegando lá a gente já... já visualiza tudo certinho como que tá o QTH. Já tenta prender os miliantes, claro né, se eles não resistirem. Desligar aqui. Ah não. Tô acostumado no GTA V, velho. Aqui desliga o farol, dá pra desligar, aqui não dá. Vamos ver. Ali os malas. Opa, tiro já contra a equipe, hein. Tiro já, já fomos receber da tiro. A gangue aí tá... Opa! Já tomou, hein. Aquilo ali já tomou. Pega aqui. Pega a PT. Ó, rodou esse. Tomou na calma. Aqui ó. Tomou na cara. Vê se tem mais alguém. Tem mais um, ele tá aqui ó. Parou, parou. Ó, ele não... os... Todos os caras aí resistiram. É... Foram todos mortos. Vamos aqui ó. Recolhendo armamento. Só deixar pra equipe de perícia vir aqui mesmo. Checar. É... Vamos retomar aí e aguardar... Mais averiguações aí. Pra gente ir atrás da... Dos próximos aí, né. Dos próximos... Da próxima gangue que vai ser... É... Desarticulada aí pela equipe de polícia civil. Então vamos voltar ao DP. E assim que a gente... Tiver pronto já... Preparados pra ir... Pegar os próximos malas. A gente já retorna. Vamos lá. Pessoal, agora nós já vamos... Checar aqui ó. Esse gordão aqui ó. Ele tá sendo procurado aí já pela equipe. Já ó. É... Ele tem uma gangue violenta. E nós vamos ir lá... Buscar ele. O local já tá adicionado. Nós vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. Vamos lá que esse aí não vai escapar da gente não, velho. Vamos ver aqui a localização dele no mapa. Rapidinho. É lá na outra ilha ó. Tá longe da gente. Mas nós vamos lá. Nós busquemos ele de onde ele estiver. Desce na próxima aqui ó. Vamos lá. Vamos buscar esses... Esses malas aí. Em passidade. Os cruzamentos aí só dando uns toques no horror né. Que a gente tá aí em... Em ocorrência. Nós vamos passando semáforo. Vamos colocar assim. E assim aí beleza. Não gosto daquela câmera muito longe não. Vamos lá. Nós vamos no concerto aqui. É... A ilha que ele tá é aquela... Aquela ilha ali a... Pelo que não me engano é a quarta cia. É... A gente tá nos deslocando da primeira cia então pra quarta cia. A gente passa aqui. É... Simples cara. Os cara ilibando aqui pra gente caminhando. Vai 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 vai. Vamos embora. Viatura viatura. Bom vamos lá. Vamos lá. Pagerona ó. Top demais. Muito bonita essa pajera. Chique. Vamos deslocar lá e... Fazer logo a prisão desses... Desses meliante. Tentar né. Fazer a prisão se eles não... Não se evadir. Vamos. Vai vai. Sai 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 sai. Desliguei os lights Steve. Vamos aqui. Eu pego de contramão. Pega de contramão aqui. A polícia ali correndo atrás de outros malas. É aqui ó. A localização é essa. Tô comendo uma calma aí. A viatura já tá toda desligada as luzes. Ó ali ó. O carro fugindo. Parou parou parou. Vem, 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 vem. Ó a viatura aí ó. A viatura também vindo apoiando. Ultrapassada. Deixa essa viatura pra trás. Será que a investigação foi nossa velho. Parou parou parou. Os malas tão tentando pinotear da gente. O procurado aí né. Não sei se ele tá dentro do veículo. Ó ele tá dirigindo, tá dirigindo. Vai vai vai. Vamos tentar parar ele aqui. Vamos tentar parar ele aqui. O que é o problema é do mesmo. Tenta dar um toquinho aqui ó. Furando o pneu. Então vamos. Então vamos. Então vamos. Então vamos. Acabou. Perdeu hein. Perdeu. Perdeu. Acabou. Parou. Parou. Tá armado. Arma. Sai. Ó o outro ali ó. O cordão. Olha a quantidade de dinheiro ó. Cadê o outro? Tá fugindo. Pega, pega. Ó a bala de borracha. Se não parar vai levar tiro de borracha. Já que tá no caminho. Já era velho. Melhor eliminar eles do que. Deixar aí. Dá mais trabalho. Vamos retornar a viatura ali. Ixi. O carro dos caras já sumiu velho. Aqui é assim. O negócio é rápido. Bom. Então vamos retornar lá. E aguardar. Um outro relato aí. De gangue. Alguma coisa. Vamos lá. Bom pessoal. Tamo contra a atividade de gangue aqui. Que a gente vem investigando. É essa atividade aqui ó. Na Guantanamo Avenida. Nós vamos nos deslocar até lá. Vamos lá. Chegar lá. Averiguar né. Na maioria das vezes vai ter conflito. É. Nós já estamos preparados para esse conflito já. Vá. Virem nessa velho. Não sei se a gente vai conseguir. Ei. Caramba. Bola. Não sei se a gente vai conseguir chegar lá a tempo aí gente. Bem pessoal. A gente tem um tempinho ali ó. Para estar chegando no local da ocorrência. Porque senão os malas. Vão sair fora. Vamos ver se a gente chega. Tem 53 segundos. Vai ser. Acelerando as páginas. Eu acho que a gente chegou hein. Desliga. Opa. Aqui ó. Agora vem. 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 Estevão. Prepara aí. Prepara aí. Já era. Caramba velho. Os caras estão aqui ó. Estevão. Vem. Leva. Atira aí. Estevão. Cuidado. Cuidado. Ó. Troca de tiro aí ó. Contra os caras da gangue. Olha lá. Estevão derrubou um. Cuidado aí Estevão. Cuidado. Deixa eu dar uma olhada. Eita caramba. Ó, já era Tem mais um só ali, ó Nós estamos indo na calibre 12 Vou pegar a .40 aqui Estivão, dá cobertura aí Fica aí, Estivão Fica aí, Fica aí Estivão veio atrás, é, de mim Caramba, vai, carrega Já era, já era, já era Os malas todos mortos, ó Três malas aqui, ó Já era, beleza Vou retornar ali ao DP Aguardar aí que o ML venha E... Finalizar a Q.R.U Foi até ali no DP E o ML já tá a caminho Cadê meu parceiro? Vem, Steve Bom, vou lá, pessoal Já eu volto aí pra gente ir atrás Do nosso último procurado aí, hein Bora Bom, pessoal, já estamos aqui no DP É, recebemos o relato De onde está o próximo Procurado aí pela nossa equipe É, a gente vai vir até ali na viatura Que já tá lá na... Nos aguardando aqui, ó E... E vamos Checar no computador aí Não é esse carro não Sai daí E vamos checar aqui no computador Certinho O local aí Vamos aqui Ó Esse daqui, ó Que é... Traficante de... É... Procurada por tráfico humano aí Trafica pessoas aí pra outros países É... A gente vamos ir na localização dele E vamos lá, né Não pode perder tempo Porque ficamos sabendo aí Recebemos informações Que ele está próximo E está tentando levar mais uma pessoa aí pra outro país E a gente vamos aproveitar E vamos ir lá O mais rápido possível Pra pegar esse... Esse cara Bora Pagero aqui, ó O caminho não dá nada Mas corta pelo mato mesmo Cortando o trânsito aqui, pessoal Vou tentar ir o mais rápido possível Ó 120 por hora quase Vocês tem que tomar cuidado aí também no deslocamento, né Porque tem civis Com família aí dirigindo Vamos, vamos, vamos É que eu preciso passar, pô Vai, tio Vambora, bora, bora O cara vai querer ficar com o nosso Vamos lá, vamos lá Bora, bora Tô indo com a viatura toda desligada, pessoal Que é pra gente Chegar lá Surpresa mesmo Vamos, bora Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vamos Ainda bem que o Steven aqui puxa bem a viatura Tá dirigindo bem o cara Nós não podemos É demorar Demorar pra chegar lá e cumprir Bora, Steven Ó, já estamos chegando Proxima localização Voltamos ao primeiro Aqui Cadê? Opa, recebi da tira, hein Cadê? 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 Estamos saindo recebida A tira aqui, ó Vai, vai, vai Embarca, Steven Embarca, estão em carro Vai, 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 vai Tão atirando na gente, hein Atiraram na viatura Vai, 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 vai Tão lá na frente, lá, ó Tão armados Vocês viram que eles viram a viatura Já abriram fogo, ó Ah, filha da mãe Pra que você fez isso? Ó, atira os Vai, Steven Vai, Steven Vai, Steven Revida, 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 Steven Ó, o cara tá abrindo fogo, velho Na equipe Nossa, velho Bateu, bateu Ela desceu, 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 desceu Vem, Steven Pegou fogo, ó Nossa, explodiu Explodiu, explodiu Já era Já era todos Morreu carbonizado, ó Vamos ver aqui qual que é o do bigodinho Certeza ele tá Carbonizado Ó o armamento aqui, ó Outra arma Quantinho de dinheiro, ó Nossa, meu Steve também pegou fogo, velho Policial Ih, morreu, velho Ih, caramba Morreu também queimado, Steve, ó Ah, cara louco, velho Também foi passar no fogo, velho Bom, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Então espero que tenham curtido Se curtiu, dê aquele like Se não for inscrito, inscreva-se É isso aí Valeu, falou Abraço Até o próximo vídeo E fui! E fui!